Chegamos às oitavas da Euro, mas o nível já é de final de Copa. É mais que um clássico entre duas das maiores seleções. É Harry Kane e Thomas Miller, liderando dois esquadrões de craques. É nada menos que Inglaterra e Alemanha. Amanhã, uma da tarde. E não é à toa que a gente sempre diz, futebol na Globo, aqui é emoção. A transmissão da UEFA Euro 2020 na Globo é um oferecimento de Heineken, patrocinadora oficial da Eurocopa. E Volkswagen Chegou Taos, seu próximo SUVW.